Suspenderam o jardim da Babilônia E eu pra não ficar por baixo do dedo E botar as asas pra fora Porque quem não chora dali Não mama daqui desordidado Quem pode, pode deixar os acomodados Que se incomodem Minha saúde não é de ferro, não Mas eu tenho um som de aço Pra pedir silêncio eu ver Pra fazer barulho eu mesmo faço Pega fogo, nunca foi atração de circo Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo Então, o palhaço ri dali O povo chora daqui O show não para E apesar dos pesares No mundo vou segurar essa barra Minha saúde não é de ferro, não Mas eu tenho um som de aço Pra pedir silêncio eu ver Pra fazer barulho eu mesmo faço Suspenderam o jardim da Babilônia E eu pra não ficar por baixo do dedo E botar as asas pra fora Porque quem não chora dali Não mama daqui desordidado Quem pode, pode deixar os acomodados Que se incomodem Amém